Bom, foi uma bela visita, deixamos o Lula, eu acho ele muito bem disposto, muito firme, decidido a ir até o fim mesmo, com a sensação de injustiça, mas bem humorado, muito bem humorado, conversa muito boa. Ele disse que ele é candidato, enquanto não provar a inocência dele, que ele não troca a liberdade pela dignidade dele, foi isso aí. Não troca a dignidade dele. A dignidade pela liberdade de jeito nenhum. E também eu não quero falar com todo mundo ali, porque eu estou sem condições de falar, a gente fica muito emocionado, eu gosto de falar devagar, devagarinho, e hoje eu não estou conseguindo muito. É, e também eu acho que o correto seria a imprensa poder falar diretamente com ele, em vez de ele ficar de porta-voz, almoço de recado do presidente, e eu não consigo entender até hoje por que que a imprensa não tem, quer dizer, a questão não é nem só a liberdade de mundo, é liberdade de imprensa. Cala a boca, já morreu, né? Então, por que que as televisões fizeram, até pediram, eles tinham que assistir. Os donos dos grandes jornais e tal, devem ter interesse, interesse público, interesse também deles, dar uma matéria, fazer uma reportagem fantástica, mostrar e tirar as dúvidas. Tem que insistir com isso, tem que insistir para vir aqui, eles têm que insistir para entrevistar ele. Eu não, então eu não sei se essa juíza, talvez ela diga não à Globo, mas pode ser que... Eu não acredito muito. Tchau, Fadinho, bom dia a gente. Até mais. Tchau. Felicidades.